Oi, tudo bem? O repórter NBR está no ar, trazendo pra você as notícias do governo federal desta sexta-feira, 14 de setembro. Termina hoje a campanha nacional de vacinação do Ministério da Saúde contra a polio e o sarampo. 94% das crianças já foram imunizadas. Marta é avó de Nicolas, de um ano e quatro meses. Mesmo com a caderneta de vacinação em dia, ela trouxe o menino logo cedo ao posto de saúde para receber imunização contra a poliomielite e o sarampo. A gente tem que vacinar pra ele não ficar doente, pra não dar trabalho pra gente mais tarde, então acho que a vacina é importante. Assim como Nicolas, em todo o país, mais de 10 milhões de crianças de 1 a 5 anos de idade foram vacinadas contra a polio e o sarampo. Alguns municípios não conseguiram cumprir a meta do Ministério da Saúde de vacinar pelo menos 95% do público-alvo. É o caso do Distrito Federal, que vacinou pouco mais de 85% dessas crianças. Em todo o país foram aplicadas mais de 22 milhões de doses da vacina contra a polio e o sarampo. Onze estados atingiram a meta do Ministério da Saúde de vacinar pelo menos 95% do público-alvo para as duas vacinas. Mas cerca de 770 mil crianças ainda precisam ser imunizadas. Alguns estados e alguns municípios tiveram a disponibilidade de ampliar o horário de vacinação até 21 horas e logicamente a gente obteve um resultado muito satisfatório nessas últimas semanas. E a tentativa é de que realmente a gente ofereça condições para que as pessoas possam procurar os centros de vacinação e levar suas crianças. E mesmo após o término da campanha nacional de vacinação, as vacinas contra a poliomielite e o sarampo vão estar disponíveis em todos os postos e unidades básicas de saúde de todo o país. Estamos com os estoques plenos de insumos e de vacinas. Então, quem buscar vai ter esse acesso à vacina. Inclusive, as salas estão bem tranquilas ultimamente, porque todo aquele tumulto que foi no início da campanha, quando teve toda aquela mídia, o chamado da população, isso não está correndo mais. Então, as salas estão bem tranquilas. Então, quem quiser vir ainda pode vir vacinar. Se a gente não vacinar, de repente pode ter algum problema. E é culpa de quem? Da gente que não vacinou. Com certeza. A gente viu aí na reportagem, a campanha está terminando, mas tem muita criança que ainda não se imunizou. Então, as vacinas vão continuar a ser oferecidas gratuitamente nos postos de saúde de todo o país. Quem não se vacinou, quem não levou o filho ainda, ainda é tempo de vacinar. Não deixe para depois. Todo motorista deve se preocupar, pelo menos deveria, né? Com a manutenção do carro e o bom funcionamento do veículo. Abastecer com combustível de qualidade é fundamental. Para evitar fraudes e garantir a qualidade, a ANP, Agência Nacional do Petróleo, realiza fiscalizações regularmente. O combustível de baixa qualidade pode prejudicar o funcionamento do veículo. O problema nem sempre é grave, mas muitas vezes significa uma despesa extra. Tive que fazer uma limpeza de bico, essas coisas simples assim, mas nada é demais, mas é ruim, né? Para proteger o consumidor de situações como essa, a Agência Nacional do Petróleo, ANP, fiscaliza permanentemente os postos de gasolina. Os agentes verificam a qualidade dos combustíveis, o respeito às normas ambientais e de segurança e as informações prestadas ao consumidor. Entre julho e agosto deste ano, foram cerca de 3 mil ações, com 770 autos de infração em todo o país. E o posto que trabalha fora das especificações está sujeito a punições. O posto está sujeito a multa, né? Varia aí de 20 mil reais, inicia com 20 mil reais e a interdição do estabelecimento. Os produtos também podem ser apreendidos, né? Que estão fora de especificação. Ele vai ter que pedir um reprocessamento desses produtos e encaminhar para a ANP solicitando a desinterdição. O motorista também deve prestar atenção a informações disponíveis no posto de combustível. Ao lado das bombas de etanol, por exemplo, existe um dispositivo de vidro que indica se o produto está dentro das especificações. Também é direito do consumidor solicitar no posto a realização de um teste de qualidade e de quantidade do combustível. Além disso, o consumidor deve denunciar sempre que encontrar uma irregularidade. Em caso de dúvida, de qualquer suspeita de adulteração, inclusive se verificar algum tanque externo instalado no posto, um caminhão, um tanque estacionado, qualquer anormalidade pode ser denunciada para a ANP. Adotar estratégias para escapar dos combustíveis adulterados ou contaminados também pode ser uma opção. Procuro me manter informado, né? Assim, quando eu vejo algum comentário sobre algum local que já aconteceu isso, eu evito de estar lá. Eu procuro sempre abastecer nos mesmos postos que eu conheço e já tenho confiança. Aí eu nunca tive problema com isso. Viu aí a dica da vitória, né? Mas quem perceber alguma irregularidade pode fazer uma denúncia à Agência Nacional do Petróleo por telefone de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 8 da noite, ou também no site da ANP, anp.gov.br, na aba Fale Conosco. Mais de 500 famílias de Guaratinguetá, no interior de São Paulo, foram beneficiadas hoje com entregas das chaves de moradias do programa Minha Casa Minha Vida. O presidente Michel Temer participou da cerimônia de entrega e falou sobre a importância dos beneficiados pelo programa manterem os imóveis. Não é sem razão que as chaves da escritura é entregue à mulher, porque a mulher, na verdade, preserva mais essas coisas, né? E por isso o prefeito, o Oc e todos recomendaram, não vendo o que vocês têm, cuide daquilo que lhes deu tanta emoção no dia de hoje e que lhes dará tantas alegrias no futuro. A gente fica por aqui, você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Lembrando que todas as reportagens estão também no nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter, tem bastante novidade por lá. E você pode mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre os programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí o telefone, DDD 619-9359-5084, 99359-5084. Boa tarde para você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acesse o nosso site da NBR, a TV do Governo Federal.